Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Venho contar a história desse cãozinho. Estamos nesse aqui, é o Ramos, na pavra 11. E esse cãozinho há muito tempo vive em frente a essa residência. Colocaram essa caixa para ele, tem esse potinho de maçã, um potinho com água. E nós viemos resgatá-lo, pois inúmeras pessoas pediram o resgate desse pobre animal. Ele é muito mansinho, ele é amoroso, foi colocado até uma roupinha, mas temendo que algo ruim acontecesse com ele, nós viemos resgatá-lo e vamos levá-lo para que ele receba todo o suporte necessário. Ele é mais uma vítima do abandono. É muito triste ver um animalzinho na calçada com uma caixinha de papelão que não resiste, não protege adequadamente do frio, da chuva. Então esse animal deve ter passado muitas noites muito frio, muito frio, esse local deve ter ocorrido muitos riscos, pois essa rua é muito fomentada. Vou até virar aqui para vocês. Bem aqui ao lado tem um posto de saúde, então há um grande movimento de pessoas e veículos. Então esse animalzinho estava correndo muito risco aqui. Então nós vamos levá-lo agora para que ele receba todo o nosso apoio e logo possa ir para nossas campanhas de adoções. pedimos a todos vocês que colaborem com o nosso trabalho para que mais animaizinhos na situação desse aqui sejam salvos. Contamos com todos vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.